Taca o seu corpo por baixo, manda ela ficar por cima Empurra, 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 empurra lá na treta Empurra, empurra lá na treta Empurra, empurra lá na treta Novinha, safadinha, onde vem que essa daqui eu fiz pra burro? Quero ver, quero ver Escorrega, escorrega, escorrega Eu gosto muito, tá ligado? Escorrega, escorrega Manda, lavanda, lavanda, ela fica por cima Taca o seu corpo por baixo, manda ela ficar por cima Empurra, 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 empurra lá na treta Empurra, empurra lá na treta Novinha, safadinha, onde vem que essa daqui eu fiz pra burro? Quero ver, quero ver Escorrega, escorrega, escorrega Eu gosto muito, tá ligado? Escorrega, escorrega Quando ela, quando ela, quando ela, quando ela fica por cima Quando ela, quando ela fica por cima